No PV ela chamou, mandou nude sem caô Deu up na minha pica de tanto que divulgou Eu nem te passei meu zap, mas no Insta tu me segue Depois que sento a primeira famosinha, não me esquece Manda vídeo toda hora e me insurna no direct Chama no direct, ela chama no direct Na direta ela chama e direto nós mete Vai, chama no direct, ela chama no direct Arrasta o meu pau pra cima e tu vem mamando Chefe piranha, arrasta pra baixo Arrasta pra baixo, desce a calcinha no chão Que eu vou te tacar o saco Piranha, arrasta pra baixo Arrasta pra baixo, desce a calcinha no chão Que eu vou te tacar o saco É tic-tic, é tic-tic-tic-ton Então grava-me mamando e pode postar no story É tic-tic, é toque-toc, tic-tic Se é três o pai tá conto, então tá feito o convite É tic-tic, vai É tic-tic-tic-tic-ton Então grava-me mamando e pode postar no story É tic-toc, é tic-toc No pv ela chamou Mandou nude sem Kô Deu swoop na minha pica De tanto que divulgou Eu nem te passei meu zap Mas no Insta tu me segue Depois que sentou a primeira Famosinha, não me esquece Manda vídeo toda hora e me insurna no direct Chama no direct, ela chama no direct Na direta ela chama e direto nós mete Vai, chama no direct, ela chama no direct Arrasta o meu pau pra cima e tu vem mamando o chefe Piranha, arrasta pra baixo, arrasta pra baixo Desce a calcinha no chão que eu vou te tacar o saco Piranha, arrasta pra baixo, arrasta pra baixo Desce a calcinha no chão que eu vou te tacar o saco É tic, tic, é tic, 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 toque Então grava, me mamando e pode postar no story É tic, tic, é toque, toque, tic, tic Se é três o pai dá conta, então tá feito o convite É tic, tic, vai, é tic, 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 toque Então grava, te comendo e pode postar no story É tic, toque, é tic, toque É tic, 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 t